Hoje, há disputa impressionante entre crianças com altas habilidades. 393 menos 273, dividido por 12, mais 59. 69. Estreia a nova temporada dos Pequenos Gêneros. A gigantesca parede está de volta. Vamos dobrar. Vai, 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 vai. The Wall. As bolas que podem virar uma bolada. E ainda, só pra contrariar. Quero te abraçar, quero te beijar. Hoje, depois do futebol, te espero no Domingão. Amém.